Dona Renata, deixou o seu celular na cozinha e ele não para de tocar. Muito obrigada. Com licença. Vai lá. Oi, Augusto. Obrigada. Boa noite. Como vai? Eu estou bem, Renata. Mas eu sei que você não deve estar. E por que eu não deveria estar bem? Por causa do Jerônimo? Ah, claro. É, é verdade. Não deixaram ele sair do estado por causa do problema do Álvaro, é isso? Isso me chateia, sim. O Jerônimo está impedido de sair da cidade, mas o pior é ficar preso na delegacia. Deve ser muito difícil para ele. E para você também, né? E como eu já vivi isso, eu entendo perfeitamente. Eu acho que você está confundindo as coisas, porque o Jerônimo não está preso. Simplesmente não pode sair da cidade por causa desse assunto e nada mais. Perdão, Renata, perdão. Talvez eu tenha entendido mal. Eu fui levar o Aníbal até a Bonita para ele falar com a Alisson. E ela me disse que estavam todos muito nervosos com a prisão do Jerônimo. Mas como eu disse, talvez tenha entendido mal. Bom, a história da Aurora nós soubemos pelo Ezequiel. A do Sarmento foi pelo Álvaro, mas o Ezequiel confirmou. Depois de tudo que soubemos do Ezequiel, talvez não fosse o homem digno que nós achávamos, mas... Isso não significa que o Augusto não seja um imbecil. Agora, a Selena me disse que o Augusto e a Roberta eram amantes. E o Ezequiel... O Ezequiel achava exatamente o mesmo. É, Renata, vou ter que te contar que o Augusto Duran foi capaz até de se envolver com a sua irmã. Não, olha, eu acho que você não está confuso, não. Não está errado. Com certeza é isso. A Alisson não mentiria, ainda mais sobre algo assim. É, é, eu também acho que essa menina não teria por que mentir. Eles esconderam porque você está na capital. Eu estou cometendo uma indiscrição, mas eu fiquei preocupado e não hesitei em te ligar para oferecer ajuda. E eu te agradeço muito, Augusto, mas eu... Eu não sei nem o que te dizer, sabe? O Jerônimo só me disse o que eu comentei com você e... Claro, tem muita lógica. É por isso que cai direto na caixa postal quando ligo para o celular dele. E na bonita ninguém quer me dizer onde ele está. Obviamente, é por isso. Renata, quer que eu mande um advogado para tentar soltá-lo? Você diz e eu faço o que você me disser. Eu te agradeço muito, Augusto, mas se o que está dizendo é verdade, com certeza o Jerônimo já está tomando providências sobre isso. Olha, não sei, eu não posso fazer absolutamente nada até saber o que está acontecendo, realmente. Mas qualquer coisa, se eu precisar, com certeza eu ligo para você. Muito obrigada. Eu espero a sua ligação. Você sabe que pode contar comigo. É, eu sei. Não tem jeito, Renata. Para que você só tenha olhos para mim, eu não tenho outra opção se não tirar o Jerônimo da sua vida definitivamente. Não, 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 não. Espera aí, Carlos. Para de ficar dizendo que não sabe onde ele está. O Jerônimo está preso, não está? Como você soube? Isso agora não importa. Pode me dizer por que ninguém me contou a verdade? Porque foi o Jerônimo que pediu. Ele não queria estragar o casamento do seu pai. Essa maldita mania que ele tem de me esconder as coisas. Eu não entendo o porquê. Eu sempre prefiro a verdade. Tem mais. Se eu tivesse sabido, teria pegado o primeiro voo depois do casamento, caramba. Renata, escuta. Dentro do possível, o Jerônimo está bem. Infelizmente, vai ter que permanecer pelo menos 72 horas na delegacia. Então, se voltar amanhã, vai poder vê-lo. Me desculpa, Carlos. Acontece que eu entendo por que fizeram isso. Entendo por que me esconderam isso. Mas eu prefiro a verdade, entendeu? Então, me diz, o que vai acontecer depois dessas 72 horas? Ele vai ficar livre, inocentado, de tudo? Eu imagino que sim. Melhor que seja assim, porque eu quero meu marido livre e sem nenhuma acusação. Todos esperamos o mesmo. O advogado já está cuidando disso. Eu acho muito bom. Acho muito bom que soltem meu marido, porque senão eu vou até lá, arranco ele. Eu sou capaz de mover céus e terras. Você escutou? Ok. Apesar da cerimônia ter sido tumultuada, Regina, finalmente, estamos casados de papel passado. Sim. É incrível como a pessoa pode estar feliz no momento e de repente acontece uma coisa desagradável. Eu sinto muito a pena do César. Pois é. Mas cada vez me convenço mais que a mentira, mesmo que seja com boa intenção, sempre acaba se transformando depois numa espécie de avalanche que é impossível de parar. Você já percebeu que está falando muito bem? É sim, claro. Mas ainda um pouco lento. Ah, não sabe como eu fico feliz. E é claro, também por ser agora oficialmente a senhora Monterrubio. Posso falar com vocês? Filha. Desculpa. Desculpa. Não, não diga isso. Onde você estava? Eu estava falando com o Carlos porque... parece que o Jerônimo foi preso. E foi por causa do problema do Álvaro Neves, então vai ficar 48 horas na delegacia. Ai, meu Deus. Filha. Fala, pai. Vou falar com os advogados da empresa para ver o que podem fazer por ele. Eu te agradeço muito, paizinho, mas o Jerônimo tem advogados cuidando desse assunto. Mas muito obrigada, viu? Agora eu vou me despedir de vocês porque... Amanhã eu vou acordar bem cedo para pegar o primeiro voo para a fazenda. Gonçalo, talvez seja melhor nós ficarmos, não viajarmos em lua de mel até sabermos que o Jerônimo está bem. Não, por favor, não façam isso por mim. Eu estou pedindo. Não, não, não. De nenhuma maneira. Não, não, não. Vão viajar. Vocês podem ir tranquilos. Bom, mas é que essa situação é difícil e complicada para você. Eu sei, mas eu não quero que se preocupem com isso. Por favor, viajem. Mas é que mesmo assim você precisa do nosso apoio, não é? Saber que não está sozinha. Eu sei, eu sei. Eu não estou sozinha. Eu tenho você e tenho você também. E não sabe o quanto eu agradeço. Só que eu não me perdoaria se vocês não viajassem de lua de mel por minha culpa e pelo que está acontecendo. Muito obrigada pelo apoio. Realmente vocês fazem com que as coisas sejam muito mais leves. Muito obrigada, tá? Está bem. Bom, mas nós aceitamos. Mas prometa, por favor, que se precisar de alguma coisa, não vai hesitar em ligar. Ah, papai, mas para quem mais eu ligaria? Mas é claro que eu vou ligar. Não se preocupem. Como eu já disse, sentir você sempre ao meu lado, sentir agora você, faz com que tudo seja muito, muito mais leve. Muito obrigada. Não fica preocupada. Não fica assim. Você casou. Mesmo estando longe, você sabe que é só ligar que estamos perto. Estão sintonizados ainda por cima. Vai ficar tudo bem. Eu sei, eu sei. Tudo vai ficar bem. Eu agradeço muito a vocês. E é como você disse. O Jerônimo não tem culpa dessa situação. Ah, eu sei, eu sei. Eu sei que tudo vai se resolver e que ele vai ficar muito bem. Não se preocupe. É só que... Ai, me incomoda, sabe? Me incomoda que mintam para mim. Me incomoda que todo esse assunto do Álvaro continue nos afetando. Me incomoda. Mas eu estou bem. Me perdoem, por favor. É o casamento de vocês. Ai, por favor, me perdoem. Mas por que você não me disse a verdade, Jerônimo? Eu deveria estar aí com você. Não quero nem imaginar o que você está passando nessa cela sozinho, sabia? Como eu queria te abraçar. Eu queria estar aí com você. Fazer você sentir que eu estou com você. Que eu estou ao seu lado. Que eu estou com você. Ah, meu amor. Sente tanto a minha falta quanto eu sinto a sua. Ah, como eu queria estar ao seu lado. Eu estou sofrendo. Estou sofrendo, Renata. Eu preciso de você. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tirar você daí, Jerônimo. Eu te juro que vou tirar você daí. Eu juro. Eu sou maravilhoso. Porque me lenas la vida de vida. Augusto, desculpa a hora. É que eu acho que já sei como você pode me ajudar. Renata, sabe que se estiver em minhas mãos, eu ajudo com certeza. Retira a denúncia contra o Jerônimo. Se você fizer isso, com certeza ele vai ficar livre e... Eu lamento, Renata, mas eu não posso te ajudar com isso. Foi a primeira coisa que eu tentei quando soube que o Linhares estava preso, mas... Meu advogado me disse que a denúncia não pode ser retirada porque tem muita coisa envolvida. E... Não sabe como eu lamento, Renata.